Um rapaz ainda não identificado foi assassinado nessa quarta-feira no bairro Mafrô, em Gero Caldas. Segundo as investigações, a vítima vestia bermuda, blusa de frio, camisa cinza, calçava chinelo preto e estava com o celular. A perícia constatou três perfurações de entrada no corpo da região da cabeça. No local foram encontrados e apreendidos uma bucha de substância semelhante à maconha e um projetil. As diligências continuam para identificar a vítima, claro, a autoria e também a motivação desse crime em Gero Caldas, né? É, que coisa, né, gente? A violência pra todo lado, né?